TV Digital, que estamos aqui com a Vivian Reis, a Vivian é da Heisen, tudo bem Vivian? Isso, tudo bom. Área de marketing. Isso. Certo? Exatamente. Você acabou de sair de uma palestra, onde você abordou muito a importância do app e de como vocês estão vindo trabalhando isso dentro da empresa. Eu queria que vocês explicassem para a gente, quando vocês tomaram a decisão de falar, temos que ter um app, queremos trabalhar em cima disso, e como vocês olharam para essa jornada num processo onde vocês têm uma atuação extremamente física e precisam levar as pessoas para o aplicativo e que eles engajem cada vez mais ali. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Posso. Eu acho que o importante falar aqui é que a Heisen é uma joint venture que nasceu da difusão da Shell Cocosan no Brasil. A gente lançou o aplicativo Shell Box há mais ou menos dois anos atrás e a gente vem aprendendo muito com essa jornada. Você imagina, a gente trabalha numa indústria que é super antiga, de venda de combustíveis. Então, trazer uma inovação para dentro do posto de combustível é algo super relevante e super desafiante da gente ter. E eu acho que assim, quando a gente tomou a decisão de ter um aplicativo, foi quando a gente viu que a gente precisava focar bastante no nosso consumidor final. A gente precisava começar a ouvir, entender o comportamento de consumidor final. E o aplicativo foi a maneira que a gente entendeu que a gente ia conseguir fazer isso. Então, o Shell Box nasceu, a princípio, atrelado apenas a um meio de pagamento, uma forma de você pagar o combustível no posto, uma forma mais rápida e você ter uma experiência melhor. E ele já vem evoluindo nesses últimos anos. Então, no último ano, a gente lançou uma proposta de valor do aplicativo que a gente chama de pague e ganhe. Então, a cada abastecimento que você faz, a cada pagamento, você acumula pontos para trocar por milhas e descontos. Isso é muito bacana porque a gente viu que isso mudou, inclusive, a retenção do usuário no nosso aplicativo. Então, dar uma recompensa a cada abastecimento, a cada pagamento, fez com que as pessoas enxergassem utilidade no nosso aplicativo e valorizassem isso como um app mais relevante na jornada deles. Então, assim, tem sido uma jornada super bacana. A gente está aprendendo para caramba e a gente entende que o Showbox vai se transformar cada vez mais em uma plataforma de relacionamento com os nossos clientes, para a gente continuar ouvindo mais nossos clientes e entendendo o que eles precisam, como é que a gente vai entregar uma experiência cada vez melhor no posto. Legal. Quando vocês entraram com essa questão do aplicativo, vocês tiveram que olhar a forma de disseminar tudo isso, né? De apresentar o aplicativo para o mercado. E quais foram as principais estratégias, os principais públicos que vocês entenderam e falaram que essa daqui é o que vai fazer a diferença e que vai fazer com que as pessoas adentrem ao nosso aplicativo e utilizem eles? É bacana essa pergunta porque a gente está num processo ainda de divulgação do aplicativo, muito baseado na nossa estratégia de ter um produto muito pronto, muito com uma melhor experiência para poder realmente fazer uma comunicação massiva dele. Então, hoje a gente trabalha em targets muito assertivos, assim, muito geolocalizados, perto dos postos que possuem a solução Showbox, pessoas que são early adopters de tecnologia. Então, esse é um target também super relevante para a gente. E eu acredito que a nossa estratégia também foi se moldando muito conforme a gente foi vendo os dados entrando no aplicativo. Então, conforme a gente foi construindo a nossa base, a gente foi entendendo cada vez mais quem era o nosso público, que tipo de combustível ele consome, que dias que ele vai mais ao posto de combustível, qual horário. Então, tudo isso ajudou muito a gente a moldar a nossa estratégia e vem ajudando cada vez mais a montar uma jornada de comunicação com esse cliente de uma forma mais assertiva. Então, acho que ter uma inteligência de dados e a gente saber utilizar esses dados e tirar insights dali para retroalimentar a nossa estratégia de aquisição e retenção é muito do que a gente tem trabalhado lá dentro, do que a gente está perseguindo. Legal, maravilha. E para fechar todo esse processo, você disse que ainda estão na jornada toda, ainda estão construindo tudo isso. Mas o que de experiência nova você já encontrou fazendo esse novo trabalho, desenhando esse processo, coisas que vocês ainda não tinham parado para pensar e com essa inovação e com essa abertura de vocês, até mesmo de mente corporativa, que vocês falaram, nossa, a gente teve novos insights aqui, e vamos trabalhar outras coisas. Tiveram alguma frente, alguma experiência desse tipo? Tivemos. Olha, eu acho que tem duas coisas aqui legais que eu posso comentar, que eu acho que a primeira é muito forte uma mudança cultural dentro da companhia. Então, você imagina, a gente tem uma companhia com uma estrutura bem tradicional e que a gente tinha um foco muito grande sempre no nosso principal cliente, que é o revendedor, que é o dono do posto e que é super relevante, ele é um cliente relevante. Mas uma coisa muito bacana que a gente começou a descobrir e principalmente empurrado pela estratégia de Shellbox, do aplicativo, é a gente pode olhar as duas coisas. A gente pode olhar tanto o revendedor, que é um cliente super importante, mas a gente também pode olhar o consumidor final e entender, colocar ele também no centro, e entender como que a gente constrói produtos e serviços que eles precisam. Não é um jogo de ou, é um jogo de e. Então, é olhar o revendedor e consumidor final. Então, a gente fala muito lá dentro que a gente quer ser uma empresa cada vez mais B2B2C. Então, isso é super relevante. Isso foi um aprendizado e a gente vem nessa jornada bacana. E eu acho que o segundo ponto, que também foi relacionado à experiência dentro do aplicativo, foi um pouco da própria proposta de valor do app. Assim que a gente lançou o aplicativo, a gente imaginava que simplesmente ter um app para você pagar o combustível e você sair mais rápido do posto seria algo super bacana e a gente ia conseguir reter muitos usuários. E com a quantidade de dados, as pessoas entrando, a gente começou a entender, poxa, a gente poderia estar retendo melhor, a gente poderia estar tendo um relacionamento melhor com esses clientes. E começamos a ouvir consumidor, fazer pesquisa, entender como que a gente poderia melhorar a relevância do aplicativo na jornada dele. E foi daí que surgiu a PagGanhe, que é a nossa proposta atual do aplicativo, que é você, a cada pagamento no app, você acumular pontos para trocar por milhas ou descontos. E desde quando a gente lançou esse programa, a gente viu como que a gente tem conseguido reter muito mais os nossos usuários. É como que você recompensa o cliente a cada abastecimento e principalmente começar a trabalhar a nossa base de clientes mais fiéis. E como é que a gente recompensa eles por isso. Então acho que foram dois aprendizados muito bacanas ao longo dessa jornada e eu sei que vou ter muitos mais ainda. Maravilha, que seja uma longa, longa jornada de sucesso. Muito obrigada, viu Vivian? Obrigada mesmo pelos seus conteúdos e segue a gente aí no DigitalX. Obrigada.